Olá, bem-vindo ao canal do NUPEC, o Núcleo de Pesquisas em Quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso, do Sul. E esse canal é o bem mais humorado da internet, de meu Deus aí. E eu sou Tales Vieira, e se você está gostando desse canal, não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve e compartilhe com seus amigos, porque aqui nós vamos discutir muitas coisas legais sobre o universo dos quadrinhos e a própria universidade. E hoje o programa, ele está pra lá de especial. A gente vai falar diretamente do velho continente da terra de Camões, com vocês, Rubinho Pirola. Olá, pessoal. Um grande abraço aqui de Lisboa a todos os espectadores do NUPEC e aos meus colegas, meus queridos amigos que já fizemos aí da Universidade Estadual do Mato Grosso, do Sul. Mato Grosso, do Sul. E lá vamos nós! Rubinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite de coração, a gente poder ter essa entrevista massa aí com você. O Rubinho é cartunista e pastor com mestrado em Ciência da Religião pelo Mackenzie. E pra começar a conversa, a gente queria saber que história é essa de cartunista e pastor ao mesmo tempo? Como é que funciona essa congruência? Pois é, eu tenho uma carreira estabelecida nessas duas vertentes, né? Eu, desde os meus 14 anos de idade, que me entendo como cristão, cristão de origem reformada. Eu sempre disse que, estando os quadrinhos nas minhas veias, eu só podia ser um cristão de linha protestante. Eu nasci pra ser realmente do contra, da oposição, pra ter essa veia crítica em desenvolvimento onde eu estivesse. Eu sou da área de comunicação, sou formado em publicidade e marketing lá em São Paulo, pela SPM. Depois fui pra Uberlândia, onde desenvolvi um trabalho longo, não tanto quanto eu gostaria, por força do meu envolvimento missionário fora do país. Eu acabei deixando a carreira acadêmica, mas lecionei por 17 anos história em quadrinhos na Universidade Federal de Uberlândia. Então, não só fazia quadrinhos, cartuns, como também ensinava e pesquisava, evidentemente. E, paralelo a isso, eu fazia uma carreira, dessa vez não profissional, não considero ser uma profissão, mas uma coisa de vocação, como um pastor. E, tanto quanto tenho conseguido, a charge, o cartoon, os quadrinhos sempre fizeram parte daquilo que a gente chama de serviço cristão, ou ministério cristão, no meu ofício pastoral. Excelente! Então, um pastor irreverente, que usa quadrinhos, né? Moderno. Bom, e dessa sua trajetória profissional, que você tá descrevendo pra nós, você já teve até banda? Pois é, nós começamos, nós tínhamos uma banda na década de 70, final de 70, né? Você, eu acho que não era nem projeto ainda. Década de 70? Não, foi a florinha, né? E nós tínhamos já uma banda cristã, em que nós fazíamos a defesa da fé, aquilo que nós chamamos de apologética, né? Usando humor. Nós fazíamos música de humor, a gente falava do sagrado, falávamos do evangelho, fazendo o povo rir. Então, eu creio que os cartoons sempre me acompanharam, né? E o humor também, pelo visto, né? Sim, eu acho que o humor tem a ver com essa lente, né? Uma maneira de ver a vida. E, apesar de ser algo natural no ser humano, eu penso que tudo concorre pra que o nosso humor seja sufocado, né? Não só os desafios da vida e tudo mais, mas aquilo que pra mim seria, naquilo que eu digo da minha experiência, da espiritualidade, né? Aquilo que seria pra mim deixar desesperado quando eu dei por mim, né? De toda a incapacidade de eu ser uma pessoa como Deus deseja que eu seja, né? Por um lado, a gente tem a santidade, a exigência do Eterno, o Criador, e a sua demanda, os seus propósitos. Então, só a graça, a graça, não só no sentido da benevolência, mas de uma certa leveza pra comigo mesmo, pra com a raça humana, na minha, na nossa, incapacidade de sermos gente equilibrada, gente justa, gente bondosa. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos um bicho torto. Qual é o nome da banda, Rubinho? Deixa eu te fazer uma... Nossa banda era Sal da Terra. Mais tarde virou uma ONG, depois nós tivemos comunidades cristãs com esse nome. Sal da Terra está aí até hoje em vários lugares. e nós ainda mantemos uma relação muito, muito próxima, né? De amizade muito forte. Estão ali entre Goiânia, Uberlândia e Minas Gerais, em São Paulo também, ali naquela região. Mas, basicamente, é isso. E eu sempre achei que a religião sempre viu o humor, né? Não só estudando a história, mas entre os meus pares. A gente vê que a religião nunca se deu muito bem com o humor. Sempre foi muito mal-humorada. A religião, que eu digo, institucionalizada. Com CNPJ e tudo mais, né? Não, tem CNPJ, mas não sabe usar o nome fantasia, né? Não, não. Então, eu creio que, olhando as escrituras, né? Com um olhar, assim, bem livre de amarras e tudo, a gente percebe um Deus reto, justo, santo no sentido de exclusivo, diferente de tudo aquilo que a gente possa nomear, mas que trata o ser humano com graça. Porque, se não fosse isso, não tinha ninguém vivo hoje, né? Eu olho para o Evangelho e vejo o humor o tempo inteiro. Olha, acho que eu posso explicar isso. Obrigado! Ah, isso é uma coisa legal. Bom, você já teve uma banda que tocava música cristã, com humor. Ou seja, quem é Mamona Assassina, lá nos anos 70, bem antes dos Mamonas, bem antes do Pedra Letícia. Então, sempre tem essa ótica, né? Essa lente, esse prisma da veia cômica, né? Do bom humor diante para a religião. No seu caso, eu estou vendo aí que são duas lentes, né? Nos olhos, no caso. Sim. Mas o que você poderia dizer que te inspira? Suas influências, alguns artistas favoritos aí para o trabalho dos cartoons? Graficamente, eu sempre admirei aquela proximidade com o cinema de certos autores refinados no traço, no desenho. Então, o Alex Raymond, criador de grandes heróis e personagens aí da história dos quadrinhos. O criador do Spirit, o Puxa Vida. Olha só, eu estou hoje aqui, depois de uma semana de muito trabalho, estamos escapando aqui a memória. O Ticoteca, eles não estão se batendo. Não, não, não. Eles estão em greve, né? Mas tem grandes desses, mas eu creio que eu fui formado, eu nasci no meio da ditadura e, como você sabe, muito da resistência cultural a esse período de exceção que nós tivemos basicamente de 1964 até 1985, foi feito no humor, nos quadrinhos, na charge, no cartoon. Então, eu sempre me espelhei, tive, me espelhei em grandes nomes que me influenciaram muito, como o Enfio, por exemplo, o Milor Fernandes. Milor Fernandes é um clássico, né? Ziraldo e tudo. Ziraldo. Fazia um humor fantástico, uma pena, uma pena cáustica, né? A sua escrita era fantástica e tiradas que até hoje me acompanham na minha vida. Eu costumo dizer que ele é o meu filósofo de cabeceira, Milor Fernandes. Mas nós tivemos a grata, o privilégio de ser formado num período em que, tão ruim quanto foi o ar daquela época de exceção, de censura, de perseguição, né? De cerceamento das liberdades individuais. Nós tivemos um humor fantástico sendo cunhado da periferia, vamos dizer assim, do cenário, né? E sobrevivendo em jornais de escola, onde eu surgi, comecei meu trabalho, aos jornais alternativos da época, né? Eu cito aí Pasquim, alguns bem... com menores tiragens e tudo. E foi basicamente isso. Então, eu me inspirei muito em Enfio, depois nós tivemos aí o Zélio, que era o irmão do Ziraldo, fazia um trabalho fantástico, depois virou um artista plástico de excelência. Mas nós tínhamos Zélio fazendo cartoons, ele mesmo vindo de uma formação cristã. Canini, eu basicamente dessa época é que a gente vem, né? Cara, é muito legal você falando assim, com brilho nos olhos, assim, dessa galera que produziu realmente muita charge, muita comédia, né? Usou esse recurso visual aí pra poder despertar o pensamento crítico da época, pra poder fazer todo esse movimento acontecer. E vamos falar um pouquinho, então, um primeiro livro seu que fez muito sucesso, Café com Deus, né? Inclusive, foi publicado em inglês. Você já tinha algum anseio pra fazer algum material desse tipo? Como é que foi? Então, eu era pároco numa igreja em Uberlândia, em Minas Gerais. Eu pastoreava uma igreja, preparava os boletins dominicais que eram distribuídos para os fiéis, para os membros da igreja. E notei que o povo lia porcaria nenhuma. Pegava o boletim, levava pra casa. E essa é uma instituição bastante consagrada dentro das igrejas reformadas ou evangélicas, mais de origem reformada. Hoje é uma bagunça essa nomeação toda, mas quando eu percebi que o povo não lia e tal, eu comecei a falar, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a desenhar. E aí eu comecei a fazer cartuns, charges, fazer algumas tirinhas bem ácidas. E o legal do humor é que você pode ser bem pesado e parecer leve. Então, de repente, eu era mais contundente no ensino, na chamada de... A consciência dos fiéis, mas usando o cartun sendo leve. E, posteriormente, eu já estava... Eu vim aqui a Portugal para um trabalho missionário e comecei a escrever o Café com Deus. Comecei a botar aquelas coisas todas num formato de livro. Quando cheguei ao Brasil, a primeira editora que eu visitei já fechou. Falou, ah, você não sai daqui, esse livro é nosso. E foi um grande sucesso. Foi lançado na América, numa grande editora, a Zondervan. E, depois disso, a gente lançou outras coisas também dentro dessa toada. Juntando textos sagrados, mensagens de cunho educativo cristão, de edificação cristã, mas com o cartun. E, até hoje, o meu trabalho é bastante conhecido dentro dessa vertente. Seria o meu cajado de pastor a minha caneta, eu penso eu hoje. Excelente, Rubem. Eu vi que você falou no começo da entrevista, você estava falando que você vê a Bíblia, os textos, de uma maneira bem humorada. Então, dá para afirmar que tem humor na Bíblia, não tem? Tem. E outra pergunta, já aproveitando. Os cristãos, como é que eles lidam com o seu estilo de cartão? Qual é a reação provocada, o feedback do pessoal? Olha, durante muitos anos, por conta dessa coisa, dessa visão equivocada de colocar Deus muito distante do ser humano e com uma exigência de mau humor, cercada por um rigor que não nos permite a nossa humanidade aflorar, que tem muita gente que acha que uma pessoa não pode ser séria, alguém confiável, simplesmente porque ri, porque faz piada, porque, de repente, usando o púlpito da igreja, numa homilia, numa pregação, colocar aquilo que, afinal de contas, é a nossa vida. Quem aqui não se viu no espelho e falou, poxa, como eu sou um idiota, como eu sou um cara complicado, a gente quer vestir essa roupa da nossa exigência toda e a nossa humanidade milita contra. Então, você dá um tiro no ouvido ou você ri e você descobre que, afinal de contas, esse eterno Criador olha para a gente como um pai, olha para uma criança que não consegue andar direitinho, tem as suas lutas. Então, basicamente, eu penso que falta ainda na igreja e, sobretudo, o meu ramo aí, o evangélico, reformado, protestante, um pouquinho de leveza, um pouco de bom humor. Eu quero ler uma frase sua. Você me permite, Rubinho? Por favor, espero que seja publicável essa. Vamos lá. Essa aqui já foi publicada, mas é do material que eu tive acesso aí seu. Eu gostei muito dessa frase, achei genial. A frase que o Rubinho Pirola ressalta sobre a importância da imagem na comunicação, a semelhança do que é feito com os quadrinhos. Abre aspas. Alguém já disse que a fotografia vai onde as palavras não vão, onde o texto não vai. O quadrinho, o desenho, vai onde a foto não chega. E eu creio que a gente pode suprimir bastante texto com um desenho só. Você pode dizer muita verdade sem ser pesado usando o humor. Você pode chamar um cara de imbecil e tomar um tapa na cara. Mas ao chamar um cara de imbecil por um cartoon, ele vê e morre de rir. Te abraça, se despede de você, vai pra casa e, quando ele deita, coloca a cabeça no travesseiro e pensa, eu sou um imbecil. Eu achei excelente essa frase escrita aqui do seu material. Sem dúvida. O humor é essa arma fantástica. Ela tanto aproxima quanto também cria confusões e divide as águas. Mas eu penso que, dentro do meu trabalho como cristão, eu, obviamente, tenho de, às vezes, ser bastante rigoroso, bastante contundente com tudo. Eu posso fazer uso dessa ferramenta para que eu não me afaste das pessoas. Não existe algo mais fariseu, mais ridículo do que o religioso armando-se, na verdade, usar essa verdade para oprimir, para afastar as pessoas. Então, eu acho que o humor tem essa coisa que faz a gente caminhar por um caminho, por uma linha bastante sensível. Mas eu acho que esse é o grande desafio que me faz permanecer ao usar essa linha até hoje. Então, o humor, hoje em dia, a gente vive tempos que o pessoal vive perguntando qual é o limite do humor, com o que você pode fazer piada ou não, ou então fazer algum tipo de caricatura ou charge. E a questão é bem... talvez é bem simples. É o direcionamento que você dá. Se você usa a ironia, você está atacando. Se você está usando o sarcasmo, você está se defendendo. É mais ou menos um pouco disso. Eu creio que, de repente, há grupos ideológicos que estão se aproximando daquele pior dos religiosos, quando tentam tirar um pouco a leveza da vida. É tanto cuidado, tanta coisa, é uma exacerbação da cobrança dos direitos que tem tornado a vida um saco, me perdoem. Eu compartilho do seu espírito. Acontece que a intolerância vai se disseminando em vários níveis diferentes de pensamento, de dominação ideológica. Vou contar rapidamente aqui um pedacinho de um episódio que aconteceu comigo no meu ambiente de trabalho, onde um cara chegou e falou assim para o outro. O que é de uma pessoa sem Deus, né? Tipo, dando aquela cutucada. E aí o outro respondeu. Ele falou, depende qual deles. Tem um catálogo, é só escolher qual que você quiser, né? Ele falou, inclusive, para o xiita também só existe um, né? E ai de você se você não concordar com ele. Então, a questão não é só a, digamos assim, aquela questão religiosa de ter um dogma, ter uma fé, mas é também da democracia do respeito, né? E fazer humor com o tema religioso sempre vai ser muito sensível. Mas como eu vejo que você está nessa lida, já quebrando esses paradigmas, é muito satisfatório. Aproveitando. Ah, deixa, Rubim. Recentemente você desenhou Deus com o rosto. Por que você demorou tanto tempo para fazer um rosto com o rosto? Levei, cara. Levei muito tempo para fazer uma caricatura de Deus. É interessante que as escrituras dizem lá que isso está na lei mosaica, um dos dez mandamentos. Você não fará para ti imagens de escultura e não se dobrará a elas. O problema não é você representar Deus. É você adorar uma coisinha que é incapaz de representar o Deus criador de todas as coisas. Agora, eu fico imaginando sempre, e talvez daí é que eu me tenha aventurado a fazer uma caricatura de Deus, a palavra cristão tem em si o significado de pequenos cristos. De certa forma, eu sou uma caricatura de Cristo. Como alguém que crê nele, eu me esforço, eu luto, tudo que eu peço ajuda de Deus para que eu pareça com Jesus. No máximo que eu consigo, meu, é um desenho assim, escrachado, como o meu querido Glauco fazia, né? Um Jesus com um narigão horrível e tudo, dentro das minhas deformidades. Mas eu penso que você representar Deus numa charge, com uma intenção muito legal, eu penso eu, é muito, muito menos pesado, foi mais ou menos isso que eu imaginei, do que alguém que tenta apresentar Deus, vendendo Deus, a ideia de um Deus que é manipulável, que é carregável, que se vende, que se pode molhar a mão, sabe? Essa caricatura horrível que tem sido apresentada de Deus, e já não é de agora, não é exclusividade aí do Brasil, dos Valdomiros da vida, dos Edires Macedo, né? Então, eu fiquei, assim, bastante solto, bem leve, né? Dentro desse desenho, e creio que Deus deve ter se rido de mim e não ficado nem um pouco chateado, né? É, se Deus inventou tudo, ele inventou a comédia também, o humor, né? Mas, sem dúvida, cara, se você olha, se você olha para as Escrituras Sagradas, já desde o Antigo Testamento, cara, tem hora que eu falo, Deus, o Senhor vai me perdoar, cai entre nós, não leve a mal, mas, se eu fosse o Senhor, eu tinha acabado com Moisés, meu, eu já tinha dado uma tarrascada naquele fulano picareta, safado, para começar, eu não sei como é que Deus ainda me mantém de pé, conhecendo a mim como eu me conheço, né? Então, eu creio que a Bíblia inteira mostra esse Deus com uma exigência muito rigorosa, com um ser humano. Perdoe-me aqui, como você citou os mamonas assassinas, né? Eles tinham uma frase que diziam que o homem é corno e cruel. Pois é, mas eu não estou por aí. Nós somos um bicho errado, e, a não ser que esse Deus olhe para nós com graça, é aquilo sempre que me vem à mente, como um pai olha para o filho tentando vestir o terno do pai, tropeçando naquele sapatão 45 e ele com um pezinho 15, 20, e, ao invés dele pegar e dar uma surra, dar uma tareia, como diz o português, ele morre de rir, ele pega o filho no colo, e, basicamente, é esse o Deus que eu entendo, né? Que eu conheço e com quem eu me relaciono. E que eu vejo nas Escrituras. Você vê, Jesus tinha uma palavra duríssima para religiosos, mas não para o cidadão normal, para a gente, as gentes erradas como eu, né? Então, cara, eu só posso fazer graça disso, eu só posso fazer, tentar fazer com que o humor traga aí um pouquinho essa imagem de um Deus que se interessa pelo homem, amigo. Como disse o Maurício Ricardo, o Maurício Ricardo prefaciou, vocês conhecem, do charles.com.br, foi meu aluno de história em quadrinhos na Federal de Uberlândia, e ele viu o Café com Deus, né? Na última edição que a gente lançou, e ele falou assim, é engraçado que o Rubim consegue apresentar um Deus que é pai, que é amigo e que é próximo, através do seu humor. Eu falei, puxa, eu ganhei. É esse o trabalho que eu quero desenvolver. É isso mesmo, é nessa toada que eu quero continuar, nessa trilha. É uma satisfação, né? Você falou que o Deus, né? Estava falando sobre que nós somos uma certa imagem e semelhança de Deus, né? E agora há pouco você fez essa referência, e aí eu estava lembrando que, para a linguística, tudo aquilo que é imagem e semelhança de algo é um meme, né? Então, será que nós somos o meme de Cristo, o meme de Deus? Nós somos uma imagem e semelhança, uma reprodução? É, eu acho que a gente, essa reprodução, nós temos em nós tanto o retrato quanto a caricatura. Essa é que é a coisa, é muito doida, né? De fechar a conta. Mas eu penso que é justamente quando a gente desce dos nossos pedestais, a gente se deixa rebaixar, né? No mínimo, para estar no mesmo patamar que o meu semelhante, eu acho que a gente começou a entender o que é que Deus quer de nós, o que Ele deseja para a nossa vida. Bom, eu deixo uma pergunta para você que eu fiquei curioso agora. Nessa toada de reprodução de imagens, do processo criativo, visual, do cartunista, né? Que ele tem que idealizar antes de pôr no papel, como você imagina, ou como você ilustra Jesus para fazer os seus cartuns? Como que você concebe? Você sabe que é a coisa mais fácil. Quando você olha... Eu tenho um público, assim, bastante para além do não religioso, não cristão, não crente, ou como lá na América eles dizem unchurched, o cara que não frequenta igreja ou nada. Cara, a gente tem um povo muito engraçado. Não faltam situações dentro das nossas igrejas, do cristão querendo ser mais do que o outro, olhar para as pessoas sem misericórdia. Então, cara, não falta tema. E eu penso que no cartun eu faço aquilo que Jesus fazia, de certa forma, mostrando aquilo que Deus queria e em contraposição àquilo que as pessoas estavam fazendo, a sua tentativa vã de querer ser Deus, né? E é engraçado que o Leonardo Boff tem uma frase muito legal, né? Enquanto os homens querem ser Deus, Deus ainda insiste em querer se mostrar como um menino lá quando mandou Jesus, né? Na humildade, alguém que podia chegar e mandar o sarrafo e destruir todo mundo e com graça e tudo mais. Então, eu penso que as escrituras estão recheadas de humor o tempo inteiro. Mesmo no Antigo Testamento, tem gente que fica com a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um e o do Novo é outro, né? Não, é a mesma coisa e depende das nossas lentes, né? Eu penso que às vezes... Na nossa ótima. Eu tenho um amigo que diz que as escrituras estragam a nossa religiosidade. Por um lado, não deixa de estar errado, não, viu? Tá bem... Mas, ó, Rubinho, quero agradecer a presença, o papo. Queria continuar aqui nesse papo. Tá maravilhoso, José, é muito legal conversar com quem tem bom humor, com quem, digamos assim, tem um pensamento um pouquinho mais elevado, talvez até fora da caixa, né? Queria agradecer aí pela sua parte... Mais elevado? Elevado eu não faço... Não vejo, não, mas pelo menos tocando num assunto ou juntando dois assuntos aí que normalmente a gente não vê, né? me deixo já bastante satisfeito, bastante alegre. E eu fico feliz com a iniciativa de vocês. Foi muito bom esse ano ter conhecido o pessoal do NUPEC, alguns professores aí, o Nathaniel, você agora, né? Tem gente aqui de longe, né? Tem gente aí que na sacanagem fala, Rubinho, você está em Portugal fazendo alguma pose em humor, né? Por boa sacanagem, né? O brasileiro continua fazendo piada de português, mas... Você está fazendo piada de português por acaso? Ah, não, mas aqui aqui um povo... Nós temos um povo muito querido, né? Eu aconselho todo brasileiro conhecer Portugal e, como eu faço, insisto, que os portugueses conheçam o Brasil. Nós somos um pessoal e isso é muito bom. Tem que ter essa troca cultural mesmo. Se eu puder, um dia eu vou visitar Portugal, e para fazer um fechamento, então, aquela hora que você falou sobre o Mamon nas assassinas, eu estava pensando, né? Do ser humano, né? Como que é a frase? O ser humano é corno e cruel. Não! Não! Sim! Sim! A bait! Então, eu acho que ser corno não é opcional, mas cruel é. Acho que Cristo nos ensina... Acho que Cristo tenta ensinar o tempo todo a gente a não ser cruel. Não, corno não tem jeito, mas cruel a gente pode evitar. Mas eu queria ter um dia desse a gente fazer um programa com alguns amigos cartunistas que eu tenho cá em Portugal. Eu acho que valeria a pena, seria muito legal. Estou começando a ter contato com alguns bons aqui e eu prometo colocá-los em linha com o Nupack, tá bem? Ah, show de bola! Rubinho, vamos fazer acontecer. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado esse convite, tá bom? E vale lembrar também, quem está assistindo, se você gostou desse programa, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também gostam de falar desses temas, religiosidade, humor, cartoons, charge, então não se esqueça, tá? Se inscreve no canal do Nupack, ativa o sininho para você receber as notificações primeiro e segue a gente, vamos continuar aí nesse bom espírito, nesse bom humor, tá bom? Trazendo bastante conteúdo. muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, muito obrigado a você, Rubinho, e nos vemos no próximo Nupack. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho